Olá pessoal, Adriana Calado TV. Vamos continuar mais um vídeo da série Manias dos Alemães. E hoje vamos falar sobre a mania que, diga-se de passagem, é bem típica da Baviera, não é em toda a Alemanha, que é de dividir a mesa com desconhecidos. Isso mesmo. Na Baviera, na Bavária, como vocês quiserem dizer, Baviera ou Bavária, é muito comum você ir para os beer gardens, que são jardins que vêm de cerveja, aquelas mesas enormes nos jardins, nos bares, e é muito comum que se estejam cheios e que você divida a mesa com pessoas desconhecidas. Não só em beer garden, como também em restaurantes fechados. Muitos restaurantes, quando estão cheios, fazem a divisão, colocam você na mesma mesa de duas ou mais pessoas que você nunca viu na vida. Eu me acostumei tranquilamente com esse hábito porque os alemães não são invasivos. Eles não vão confundir, eles não vão achar que, ah, porque, por exemplo, numa mesa de dois homens, dois jovens solteiros alemães, vem duas mulheres, né? Eles não vão ficar achando que, ah, elas vão sentar na mesa e que eles vão super puxar papo, que eles vão dar em cima. Não, eles não vão fazer isso. Só se as mulheres estiverem sinalizando o que elas querem conhecer, querem paquerar, sei lá. Mas se elas não estiverem sinalizando isso, eles vão ficar na deles, vão respeitar. E mesmo se elas estiverem sinalizando e eles puxarem algum tipo de papo, se elas verem que está sendo muito inconveniente ou se elas não tiverem interesse, elas vão simplesmente cortar e eles não vão insistir. Porque é muito, muito mesmo comum e eles sabem que não é pra confundir. É uma questão mesmo de, da prática mesmo, de você sentar, você, da coisa prática, da coisa estrutural, de você ter onde sentar pra comer. Então não importa se é um grupo só de homens ou um grupo só de mulheres ou, enfim, se está solteira, se não está. Não importa o estado da pessoa em que vibe ela está. Ela vai respeitar que você está ali e, é claro, você vai conversar um pouco mais baixo, vai falar mais baixo, vai ter um pouco mais de cuidado não só pra não atrapalhar as pessoas que estão do lado, como também pra eles não virem, é um pouco constrangedor. Eu confesso que eu prefiro, obviamente, uma mesa só pra mim e pra pessoa que eu estou, né? Claro, mas assim, por outro lado, você também não vai ficar com aquele restaurante cheio de fila na porta, pessoas com fome querendo comer e muitas vezes, o que acontece no Brasil, muitas vezes a mesa é grande, mas só tem duas pessoas sentadas à mesa quando poderia ter cinco pessoas, quatro pessoas. Então, assim, é uma coisa que realmente tem os dois lados, tem o lado ruim e o bom. Tem o lado bom que, pra economia também, pro restaurante também é ótimo, porque ele realmente consegue flotar o espaço e ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. E, por outro lado, é ruim que você não consegue conversar da mesma forma, que você não fica tão à vontade quanto se você tiver com uma mesa vazia só pra você e pras pessoas que você realmente conhece. Então, assim, é um hábito muito diferente, é muito contraditório, porque, afinal de contas, os alemães têm fama de serem mais fechados que os brasileiros, mas nesse sentido são mais abertos, né? Pelo menos, como eu falei, na Bavária, não é em toda a Alemanha. Muitos outros lugares da Alemanha também, que eu fui, que eu visitei, também agem assim. Mas na Bavária é realmente muito, muito mais comum. E, assim, o brasileiro tem a forma de ser aberto, mas nessas horas são muito mais fechados. Eu, quando vou de férias pro Brasil, reparo muito isso, porque, às vezes, tem mesas grandes, assim, que poderiam ter outras pessoas e aí o garçom diz, não tem lugar, tem que esperar. Aí a pessoa fica lá fora, na fila, esperando lugar pra sentar no restaurante, porque as outras pessoas não dividem. Eu passei por essa situação, por exemplo, teve a festa da minha sobrinha, de 15 anos, pessoas convidadas dela que a gente não conhecia, a gente precisava de espaço pra sentar. Eu tava com a minha família e precisava de lugar pra sentar. Aí eu falei pra minha família, ah, vamos sentar ali, misturada ali com o pessoal que a gente não conhece mesmo. Eles, não, não, é muito invasivo, vamos procurar uma outra mesa, vamos esperar até que se tenha uma outra mesa pra gente sentar. O brasileiro vê isso como invasivo, né? Mas, nos alemães, não, não tem problema mesmo. É bem diferente, mas é bem legal essa mania deles. É isso hoje, o vídeo é curtinho, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, o que vocês acham disso, se vocês dividiriam a mesa com pessoas que vocês não conhecem pra almoçar, pra jantar, pra beber num pub ou num bar, pra comer aperitivo. Em quais situações vocês dividiriam e quais vocês não deveriam, diriam de jeito nenhum? Ou vocês acham super normal? O que vocês acham? Escrevam aqui embaixo nos comentários, por favor, que eu vou adorar. Um beijo então pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo, assinem o canal e fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.